...a forma administrativa no Brasil e precisamos urgentemente, não dá pra esperar a 2022, derrubar o governo Bolsonaro. É isso aí, companheirado. Um abraço a todo mundo. Não aceitamos nenhum direito a menos. Viva a classe trabalhadora. Fora Bolsonaro! Falou, camarada. Fora Bolsonaro. Já nascida e assassina. Agora ouvi Virgínia, do CINGU-S. Obrigado.